Você conhece o Elvis? Se pensou no rei do rock, errou. O Elvis de que estamos falando é o Elvis do Atlético. Bom, sou o Elvis, eu sou um meio habilidoso, às vezes até abusado, né? Gosto de partir pra cima e deixar meus companheiros na cara do gol. O jogador de 20 anos foi apresentado nesta quarta-feira e é a quinta contratação do time rubro-negro na temporada. Elvis já jogou no Paraná, no Botafogo e chega para o Atlético com salários pagos pelo Benfica de Portugal. E ele já disse, não quer ser uma aposta. O rótulo de ser uma aposta, quem vai poder falar são vocês depois que eu jogar, né? Agora eu sou uma aposta, não joguei ainda. Sobre o outro Elvis, o Elvis do Atlético garante. As semelhanças estão só no nome. Meu pai e minha mãe falam que não é por causa do Elvis, né? Mas se não foi por causa dele, até hoje eu não sei por causa de quem que foi, né? Aqui nós vamos novamente. Oh, 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 oh. Asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Amém.